o uso de um sistema de pós-tratamento dos gases de escape sofisticado. No centro, está a unidade do pós-tratamento dos gases de escape, que reúne vários catalisadores e o filtro de partículas diesel. Ao contrário da família de motores OM47X, a unidade de pós-tratamento dos gases de escape no OM93X é a de um tubo. Em seguida, iremos analisar os componentes que a constituem. Para isso, a unidade é exibida dos dois lados contrários e por cima, por baixo. As setas indicam o sentido de marcha. Quando os gases de escape entram na unidade, eles passam por quatro componentes de purificação dispostos um depois do outro. Selecione os quatro itens de seleção em sequência de cima para baixo. Primeiro, os gases de escape passam pelo catalisador de oxidação de diesel. Aqui, hidrocarbonetos e monóxido de carbono são transformados em substâncias inócuas, ou, quimicamente falando, fatalizados. Os gases de escape percorrem no filtro de partículas diesel. Aqui são armazenadas as partículas de fuligem. O catalisador SCR serve para... ...transformar o óxido de nitrogênio especialmente problemático. Logo, voltaremos ao papel do Arpa 52 de forma mais detalhada. Para a catálise do óxido de nitrogênio, necessita-se de amoníaco, mas ele não é completamente consumido. É verdade que o amoníaco é enorme, mas ele tem um odor desagradável. Por isso, foi integrado adicionalmente um catalisador de retenção de amoníaco na unidade de pós-tratamento dos gases de escape. Ele transforma o amoníaco em substâncias notórias. Uma função adequada à norma EURO 6 do pós-tratamento dos gases de escape exige a injeção regular conforme necessário de Arpa 32 no sistema de escape e antes do catalisador SCR de escape. Dois dos três componentes Arpa 32 estão espacialmente separados da unidade de pós-tratamento dos gases de escape. O reservatório Arpa 32 e o módulo da bomba. Já a unidade dosadora Arpa 32 está instalada logo na quente unidade de pós-tratamento dos gases de escape. Por isso, necessita de refrigeração, a qual é assegurada pela circulação permanente do fluido Arpa 32. No pós-tratamento dos gases de escape do ON-90X, há três módulos de comando envolvidos. No centro está um módulo de comando do pós-tratamento dos gases de escape, abreviado AC. Ele monitora quase todos os sensores do pós-tratamento dos gases de escape e com isso, controla o estado da maioria dos componentes do sistema. do pós-tratamento dos gases de escape. O sistema de escape exige um sistema sofisticado de sensores. Ao longo do sistema de escape, existem oito sensores. Dois sensores medem a pressão dos gases de escape antes do catalisador de oxidação de diesel e depois do filtro de partículas diesel. Note que para simplificar a representação gráfica, os cabos aparecem juntos. Mas, na verdade, cada sensor tem um cabo separado e segue até o módulo de comando. A diferença da pressão calculada a partir disso permite uma conclusão sobre a condição de carga do filtro de partículas diesel. Quatro sensores medem a temperatura dos gases de escape em diferentes lugares da unidade de pós-tratamento dos gases de escape. O módulo de comando assim necessita das informações da temperatura para, entre outros, calcular o momento e o volume para a alimentação necessária de arla-32. Além disso, dessa forma ele também controla o aumento da temperatura necessária durante o processo de regeneração do filtro de partículas diesel. A informação da temperatura também serve para o teste de funcionamento de toda a unidade de pós-tratamento dos gases de escape. Tanto na entrada quanto na saída da unidade de pós-tratamento dos gases de escape, existe um sensor sótico, ou seja, um sensor de óxido de nitrogênio. A diferença entre os dois valores permite medir o êxito da catálise do óxido de nitrogênio. Cada um desses dois sensores para o comando do seu complexo processo de medição necessita do seu próprio módulo de comando. Os módulos de comando dos sensores comunicam os valores pedidos via Can-Bus ao módulo de comando ACM. No reservatório Ava-32, há entregado um sensor de nível de enchilha e de temperatura. Ele também é lido pelo módulo de comando ACM. Na unidade dosadora Ava-32, existe um sensor para a prisão e um para a temperatura do fluido, e são monitorados pelo módulo de comando ACM. Como você já sabe, no capítulo 2, o dosador de combustível diesel também tem dois sensores de infecção, cuja informação o módulo de comando ACM necessita para acionar as válvulas. O ajuste da árvore de comando de válvulas. O módulo de comando ACM depende da informação do sensor de produção da árvore de comando de válvulas.